E aí galerinha do YouTube, mostrando aqui um pouco dos meus peixes tá, você aí que tem vontade de criar peixe mas não tem oxigênio né, bomba do oxigênio e tá aí em dúvida se cria, se não cria, cria sim pessoal você bota a raçãozinha, tem uns pequenininhos tá, mas dá pra criar, eu criou aqui peixe beto é, barbeirozinho, com cará e tem um camarãozinho também né, que eu tô começando agora, eu vou criar mais eu tô, fiz só, é, um resumo né, de, pra ver como é que ia ser né, aí já tá com cinco meses que estão aqui se criando tá, morreu nenhum, nem peixe beto, nem cará, nem um camarão vou mostrar pra você aqui, você que não tá mentindo viu, você, não sei se a câmera vai mostrar bem que a câmera não é muito boa, mas até aí galerinha, ó, vou mostrar aqui, focar aqui, vem o câmbro ó, pessoal, ó, pessoal, ó, mas, ó, o tamanho desse, ó, tem uns grandinhos, tá, ó, 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 não sei se dá pra ver aqui os peixe beto, pessoal, mas tem peixe beto, viu, tem peixe beto, tem também, aqui, o outro, ó, tá, tá, eu não sei se dá pra ver bem, aí, ó, só pra lá, aqui são ligeiro, tem aqui um camarão também, ó, tem camarão tem, ó, tem aqui, esse eu bote, aqui vai, aqui, ó, aqui, ó, também, pessoal, tá, tá, aqui ó, todas as pessoas, ó, ó, o outro, pessoal, não morre nenhum, pessoal, ó, nenhum morro, tá, Você que tá com dúvida aí Que acha que tem algum problema Tem peixe beto Peixe beto também Tem muito Então isso aqui é a câmera É muito boa que é do meu celular Tem peixe beto aqui Outra aqui Vou focar aqui nele Se você tá ouvindo aí Vou botar a mão aqui nele Olha lá rai Olha aí pessoal Aqui é assim Não tem problema de nada Pode criar sem medo Até o camarão aqui tem Esse eu acho que é o camarão O camarão é mais ligeiro Esse aqui como tá lindo Lindo, lindo Esse eu acho lindo Olha aí pessoal Vou pegar aqui pra você ver Olha pessoal Mais Olha Olha tanto pessoal Vem pessoal Olha pessoal Camarão aqui pessoal Coisa linda Tá vendo aí pessoal Olha Um camarão Tem peixe beto Eu até peguei pegar aqui pessoal Mas não consegui pegar Mas tem ali ó Tem uns 6, 7 peixe beto Mais ou menos Tá certo? Não tem problema você criar Sem bomba Sem oxigênio não Pode criar aí viu Já quero pedir pra vocês aí Que me ajudem Que Dê o like Se inscreva aí no meu canal Compartilha aí Com Quantas pessoas você puder Pra me ajudar Vou começar aqui Falar sobre Meu canal aqui Sobre natureza Sobre peixe Sobre Algumas coisas que Tem parte com a natureza Viu Se inscreva aí Me ajude aí Me dê o like